Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal! Olha o nosso, meu, o seu, é... Deus mais! Bom, tô muito feliz hoje, porque como você já viu aí, fomos buscar um animal novo! Estamos indo, estamos a caminho, na verdade, né? Estamos a caminho do aeroporto congoense e vou buscar agora um animal novo. Esse animal tá vindo do criatório Brasil Répteis. É um criatório que é relativamente novo, só que, cara, ele tá vindo com um conceito fantástico de realmente se preocupar pra onde o animal que eles estão vendendo tá indo. Se a pessoa realmente já tem tantos cuidados possíveis, sabe como cuidar. Se realmente aquela espécie que ele tá adquirindo é a espécie que seja melhor pra ele. Gostei muito dessa metodologia deles de venda e isso que eu tô recomendando aí. E agora estamos a caminho pra pegar esse animal. Vai chegar agora em Congonhas, daqui uma hora. Então eu já tô a caminho pra chegar lá antes do animal já chegar. Pra eu já esperar, assim que liberar, já tô lá. Uh, tô ansioso! E aí, já sabe qual animal que é? Adivinha, quero ver se você sabe qual que é. Bom, quero ver se você adivinha que animal é esse. Uma dica. É um réptil. Outra dica, tem escamas. Outra dica, não dá pra ver os ouvidos. Os ouvidos não são aparentes. Tá fácil, vai, tá fácil. Detalhe, é uma espécie que eu ainda não tenho. Então antes de você pular pra saber que animal que é, já coloca aqui na descrição. Quero ver quem descobre. Tô bem animado, tô bem ansioso. E antes da gente ir lá chegar pra buscar, já deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sineta aí pra ajudar a gente, por favor. Em breve eu vou trazer alguns novos modelos de vídeo aqui. E a ideia é aumentar aí pra gente ter três vídeos por semana, tá? A gente regrediu pra um e em breve vai ter três. Pra isso, preciso do seu like, preciso da sua inscrição, beleza? Tentar pegar um vídeo por semana, um de jabutinho, um de serpente, um de lagarto e em breve um de aves por semana. Quem sabe aí. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Então, bora pra vinheta! Fala galera, ó, tô aqui na Alatã, tá? Não sei porquê, achei que era na Gol Log, acabei indo errado. Me lasquei e fui lá na Gol. Como que funciona? O criatório, ele vai colocar no nome de quem vai retirar. Ela tem estacionamento no lugar da TAN, aqui não precisa pagar nada, é gratuito. É só chegar, já chega com um documento, RG, SPF, não, tipo cartão de motorista, RG, SPF e tal. Vai pedir na entrada, vai pedir na hora de retirar lá. Você vai com o número do envio também, que o criatório vai te enviar esse número de envio. Tendo esses dados, é só você pegar. Você vai ver que é super fácil, beleza? Não tem segredo. Às vezes demora um pouco, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, acabou de desembarcar. Demora em torno de uma meia hora pra liberar. Então, esperaram não ter fila agora, mas acho que é isso aí. Acho que a gente vai, não vai ser demorado, tomara, tomara. Graças a Deus, vem com a mão. E aí? 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 Pode, pode abrir, pode abrir, quer que eu abro pra você? Não, não, eu não vou abrir não. Ah não, achei que você quer abrir, pô. Não, não, não. Você assina pra mim aqui, por favor. Apenas, de jeito nenhum. Não, minha data é hora, assinar pro seu LG. Aí, a do seu... Filma pra mim? Eu abro pra vocês. Vocês estão curiosos também? Eu também. Essa é uma jibóia. É jibóia? Não atinge, hein? Vai crescer um pouquinho mais. Bastante. Da hora, né? Só não tenho coragem. Ela gostou de você, hein? Não, tô fora. Eu gostei, mano. É assim, mano? Aham. Pode estar aqui. Pode ir, tá tranquilo. Não, não. Tô segurando a cabeça aqui. Pode ficar pra vocês, não quero não. Tá geladinha, não é? É, tá geladinha por causa da temperatura ambiente. É, ela tá quentinha, né? Tentinha? É que ela fica mais gelada, né? É uma estimação. Seguindo lá. Não. Não, tá sendo agora. É filhote. Você faz pouco tempo. É, só algumas aí. Tá. A gente compra já abatida e congelada. Igual a gente compra carne no assunto. É. Tá um pouquinho assim. Legal, hein? Nós estamos às 11 horas. Eu já tinha estudo. É mais jiboia essa. Tá uns milho às 11 e eu te vi. É gelada. Hã? Deixa eu ver aí. Pode? Pode. Mas ela não tá segurando aqui. Nossa, que briga. Olha a bobinha. Olha a bobinha. Ai, meu Deus. Nossa. 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 Não. Meu, se ela desse um bote, a gente não faria nada também. A gente é muito pequeno. Hã? A gente cria um recinto. Recinto também. É louco, mano. Mas não tem medo. Para de tremer aí, Guilherme. Tá tremendo, Guilherme? Tem. Tem, tem mais. Ô, você tá tremendo aí, Guilherme? Porque ela sente o medo da pessoa, não tem? Não, eu tô sentindo o seu medo aí, viu, Guilherme? A gente tá sentindo o seu medo, a cobra. Eu já tô acostumado a mexer. Ah, você tá acostumado, né? Obrigado, Mestre. É, galera. Como vocês viram, cobra chama muito a atenção. Tem cobra é impossível. Meu, se você tem uma cobra, você vai fazer educação ambiental. Pra vocês verem, né? Só de pegar ali, o cara vê que a caixa é uma cobra. Já pediu pra ver. Lógico, vou mostrar. Não tem por que não mostrar. E o animal veio supermanso, né? Agora bora pra casa. Acomodar o animal. Vou mostrar como que eu acomodo. E amanhã, alimentar ele. Vocês já vão ver nesse mesmo vídeo aí, beleza? Então fica até aí que eu vou mostrar como que eu acomodo. E vou mostrar pra você a alimentação. Fala, galera. Bom, cheguei aqui em casa. Já pus uma roupa quentinha aqui. E agora eu vou fazer uma quarenteninha provisória pra essa boniteza. Nessa quarentena eu vou estar usando aqui, tá? Uma caixa. Uma placa aquecida. Que eu procuro dela aqui. E vou usar papel toalha durante uma semana aí. pra avaliar o animal e ver com que ele vai estar. Tá? Depois eu vou mudar a... Toda essa questão. Eu vou por substrato. E daqui um, dois meses vai pra um terrário. Um pouquinho... Que vai ser quase o dobro disso daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 esse termostato você encontra na da Silva Saldo tem link aqui na descrição bom aqui vou estar usando também uma toca da terrestres tá bom onde essa toca vai por aqui no meio tá onde ele vai poder escolher se quiser uma parte mais aquecida mas mais tranquilo ali e vou por essa bebedouro comum aqui é bem antigo que eu tenho mas eu uso aqui na quarentena tá e é bem simples assim bom como vocês puderam ver aí eu coloquei o papel toalha nessa quarentena para eu poder ver cor fezes tem alguma secreção alguma coisa assim né é do animal então essa semana vai ficar só para a toalha e aí daqui uma semana já coloca o substrato já mais definitivo beleza eu não gosto da tua toalha não ser para avaliar o animal ou para ter filhotes aí bom essa lindesa que tá bem manso tá bem tranquila muito de boa mesmo assim como ela veio o avião vem de um lugar quente tá um pouco gelada vai se esquentar ficar ainda aqui no terrário vai se acostumar eu não vou alimentar ela hoje só vou alimentar amanhã tá bom é que nem a verdade vocês vão ver aqui nesse vídeo já de hoje tá então bora lá bom é que nem a verdade já feita já foi pra ti tá bom é que eu não vou comforting isso só que bem se tem mais rested ó ó ó ó é bom bora alimentar essa lindeza bora lá e vamos lá então vou tirar só a toca daqui e bora lá e o pessoal do criatório tá dando uma de 10 gramas eu vou dar um de 8 o que o menor e para poder é quando eu tive toda a viagem tudo para evitar né deixar aqui aqui vai dar um bote tem um bote dá-lhe botão dá-lhe botão e soltou e eu vou te soltou eu peguei uma pinça aqui pegastes a força por pelo amor deus aí jorge só fazer o répteis o que é isso em que bichão em meu olha essa cor velho deixa eu dar para ficar lindo bora lá deixa ela comer agora bom galera então é isso deu para você entender um pouquinho de como que é a rotina de um animal que chega agora então é importante você deixar aí um dois dias quieto como ela chegou bem calma deixei só um dia ela de boa e já dei comida porque o criatório foi com fome beleza então assim foi um vídeo básico mais um vídeo mais para mostrar para vocês se vocês curtirem coloca aqui embaixo se vocês curtiram esse vídeo se você falar tá aí traz mais vídeos assim eu vou trazer mais vídeos assim menos produzido só que com mais frequência beleza então é isso galera não esquece de deixar seu like compartilhar aí o vídeo ativar o sininho e ajudar a gente beleza beijo para vocês e fui tchau 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 tchau